Setor produtivo quer medidas de retomada da economia e entrega proposta a deputados e governo. Polícia Federal desmantela a quadrilha especializada em fraudes no auxílio emergencial que teria ramificações em Mato Grosso do Sul. Parques e praças reabrem com medidas de segurança, mas precisam de manutenção em Dourados. E ainda, os cuidados com a alimentação e a postura para quem gosta de pedalar. O Jornal da RIT, primeira edição de hoje, começa agora. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Jornal da RIT, primeira edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, pela TV e também pela internet. Lembrando a você, nós estamos ao vivo no facebook.com.br, jornal da RITMS. E você já sabe, pode mandar as suas sugestões de reportagens pra gente pelo WhatsApp na tela da RIT. Anote aí o número esse aqui que aparece na tela, o 998798796. E a Polícia Federal deflagrou no Distrito Federal a Operação Resiliência ontem. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes ao auxílio emergencial, que pode ter desdobramentos, inclusive aqui no Estado. Confira. E a Polícia Federal a Operação Resiliência ontem. E a Polícia Federal a Operação Resiliência ontem. E a Polícia Federal a Operação Resiliência ontem. Obrigado.